Já, boa tarde, amigos do canal Ciências Humanas TV, vou fazer um vídeo que a minha intenção é futuramente é formar um e-book falando das minhas ideias para a melhoria da educação no Brasil. Por exemplo, a meu ver, as escolas tinham que ter... Todo o sistema educacional deveria ser interligado. A educação básica deveria ser um laboratório das licenciaturas. E funcionaria da seguinte forma. O professor ganhou um doutorado, vamos supor, doutorado em Revolução Cubana em Cuba, por exemplo. Aí, o historiador, no caso. Aí, algum acadêmico que se destaque, sobretudo dentro da área de licenciatura, ele vá para a sala de aula, aprenda, por exemplo, a fazer diário, fazer relatório. Os melhores alunos, colocar eles para ministrar a aula da educação básica, de todas as matérias. Substituição de professores que, porventura, ganharem um prêmio de fazer um mestrado, um doutorado, e pedem licença e colocam esses acadêmicos nos lugares. Tudo sob a orientação pedagógica de um professor, sobretudo de um orientador de estágio, que não pode fazer tudo sozinho. Aí, o que acontece? A partir do momento que eles se formam, há uma formatura de professores, esses professores passam por uma prova, uma prova de avaliação que vai desde o currículo escolar dele até uma prova escrita realmente, para apontar, tal professor vai para tal colégio, vai ganhar tantas aulas. Aí, se passar do tempo, se ele destacar na sala de aula, ele ganha o direito de fazer uma prova, essa prova vai fazer com que ele faça mestrado, doutorado, especialização mestrado e doutorado. A partir do momento que ele vá para a especialização, o aluno da graduação vai substituindo. Aí, quando ele chega na etapa de pós-doutorado, que o professor está, no caso, está perto de te aposentar, aí esse professor que ganha as pós-graduações financiadas, sobe um grau no sistema educacional e se torna um professor pesquisador de uma faculdade. E, nesse sistema, poderiam integrar até as faculdades particulares, poderiam fazer parte desse processo de educação, que poderia ser simplificado, e todo o sistema fazer parte desse processo, desde a educação infantil até o pós-doutorado, fazendo processo, garantindo um emprego para todos os professores, com instituição de escolas de excelência, e garantindo ao professor o poder de disciplinar os seus estudantes. Ou seja, um sistema desse pode acabar até com o elenco, porque, se o sistema tiver qualidade, a faculdade vai olhar, desde a fase inicial do estudante, as notas, se ele tem alguma repetência, se ele tem alguma indisciplina, uma falta grave, advertências, todos façam esse processo e indiquem o aluno para determinadas faculdades. O aluno que tiver mais notas boas vai ser direcionado para faculdades mais top. Aí, os que tiverem notinha mais são eles, eles vão para uma faculdade mediana, que não seja tão discrepante com as faculdades top, num primeiro momento, até que se chegue o que podemos pleitear com o ensino de excelência. As licenciaturas têm que servir, a educação básica tem que servir para o preparo ao futuro acadêmico. E, por isso, desde a educação infantil, é necessário, faz-se necessário que o estudante já aprenda que ele está lá para estudar vários tipos de ciência, que, ao longo do processo educacional, ele vai mostrar aptidão para determinadas áreas. E, nesse processo, que poderia construir uma educação de excelência, que seria exemplo positivo para todo o mundo. esse tipo de educação que penso no Brasil, ou seja, o ensino integrado, desde a educação infantil até o ensino universitário, de pós-doutorado, ou seja, a educação básica é o laboratório das licenciaturas. Esse laboratório já tem que servir para preparar outras pessoas que vão, algumas dessas pessoas, que vão substituir os professores que já estão lá nesse processo rotativo, que o professor passaria um tempo na educação básica, à medida que ele ganhasse nome dentro do sistema, ele ganharia oportunidades para fazer pós-graduações. Essas pós-graduações poderiam elevar ele de cargo até o ensino universitário. Ou seja, a educação básica tem que ser gerida pelas universidades para alcançar esse índice de excelência que é o sonho que deveria ter. Vai alcançar? Poderia alcançar. Eu gostaria que esse vídeo fosse até, por exemplo, o ministro da Educação. Poderia usar essas ideias minhas? Seria um prazer um sistema que é isso que eu penso. O sistema educacional tem que pleitear uma formação de um aluno que deve ser preparado para o ensino universitário, para a vida, para a cidadania plena e preparado para o ensino universitário desde a infância. Por exemplo, é por isso que eu defendo o ensino de filosofia já na educação infantil, adaptado da linguagem da criança, sim, mas tem que ensinar o menininho lá, o menininho, a menininha que está num processo de alfabetização, e pensar criticamente, formando o cidadão crítico, consciente dos seus direitos e deveres, desde a terra e infância, e passando por todo o processo que, a longo prazo, o Brasil seria exemplo positivo de educação de excelência. Esse tipo de educação que eu penso, não sou dono da verdade, mas imagino que deixaria o Brasil num patamar do melhor sistema educacional do planeta. É isso que eu penso que o Brasil tinha que ter. Dessa forma, iríamos libertar dos radicalismos, bolsonaristas principalmente. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. É meio que um cumprimento daquela live que eu tive que encerrar, mas eu vou deixar ele já linkado no canal. Comente aí, compartilhe esse vídeo, faça a doação se puderem. Se não puderem, compartilhe esse vídeo, fale com os amigos do canal Ciências Humanas TV. Há quem endureça, pero sem perder a ternura jamais, hasta la vida siempre hacer a revolución, que no nosso caso é uma revolución em prol da educação de qualidade, que se portanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos da doença chamada bolsonarismo. e até a próxima.